Crapa! Opa! Oi! Oi, bem-vindo ao meu chat! Ainda com Deus! O que é o launch? Isto assim não é fixe. Tipo o que se escreve no Twitch, eu ouço. Ouço mais ou menos um pouquinho baixo ou sem ouço, mas também baixa o som do jogo. Quase nem ouço uma coisa nem ouço outra. Olá. Olá. Quem és tu? Já cheguei a nível 100. Uma. O que é que tu dizes? Quer ver o que a gente já viu? Chi? Aqui na próxima são duas pistolas, sem clicar a fazer. Eu já estou aqui, quer que eu faça alguma coisa? Ainda não dá os tiros deles. Estão boas, mano. Estão quase todos, mas... Ainda lá é que não tens isso para amigos, é? Não, já tirei, já tirei. Então mortas mamí. Mamí? O que é o mamí? Vem para um belo sítio, queres. Vem aqui, queres. Olha. Que estupidez, meu. Foda-te já chegar. Olhar para trás de ti. Estou a carregar no X para correr. O gajo manda-se lá de cima para o paraquedas, bate ali numa merda qualquer, O paraquedas fechou-se. Fui com o caralho. Fui com o caralho. Eu tenho lanche. Não, não salte! Foda-se. Morreste. Pega-se a parte. Olha, foi o que me aconteceu com a mim. Mas foi saltar aquela merda para quê, mano? Este é o endo! Este é o endo, mas é para vocês, caralho. Olha, agora a minha hora a carregar até que mais... Olha, já foi! A gente já vai para esta sessão. A gente já vai para essa sessão. Ainda vai da gacha. A gente já vai para essa sessão. É? O pai já lá vai para essa sessão. Eu tive de estar aqui a mudar a internet. Para poder ter uma sessão só para nós. Ah, entretanto acabou o quesitoque. Ah, só um beijo. Acho que poderia ficar até o ponto. Eu sei que poderia ficar. Olha só o outro. Outro Queres que eu o convide? Convido, já o digo. Podes mandar para mim, que eu tenho que colocar a neta. Eu já entro. Se calhar a gente se pôr para correr, meu engano, cego no L3 e comece a andar olivadas. Mas eu não vejo a tia. Calou, não? Sim, está no flash. Talvez que ele está no flash. Qual é o nick dele? Shadowlist. Eu estou já a juntar. Estás a juntar? Sim. Porquê? Eu não quero. Eu tenho que ficar a buscar a outra. Estes são sempre gostos. Estas armas são bem bacanas. E tu ficas com as armas? Não. Entregas no bunker. As armas são bem bacanas. Ah, só ficas é tipo, apanhas aqui, mata os gajos com elas e... É, isto é, pronto, é coisa. Supremo, digamos assim. Só que agora tenho que ir para lá e depois tenho que voltar cá outra vez. São sempre duas armas. Outro, tudo até perto. Botas elétron,风. T jungle. Estilas são bem bacanas. Sou países, óris. Estilas estão perdão até rastrapar Sua Exuação Ai Estilas são colocadas MUIbom! Óris, fãsuyorum. Eles calão são muito gordura por fora. あります priso do seu vai! Estáатель. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Diego, já está aí? Sim. Conhece algum XHKHX? Não. Não. Por que não estás no nosso clã, Diego? Não sei. Agora estão aqui mais dois gajos. O que é que saiu para entrar no clã dos amigos dele? Ah. Não. O... 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 Opa. Só vou trocar a minha neta. Entra aí. Está ali um gajo. Quem é o gajo? Queres voltar para aqui ou estás aí? Se não voltas para a estação eu troco a minha neta. Nós estamos aqui só eu, Diego e o gajo que eu conheço. Só estamos os três. Estávamos a dizer quem é o gajo? Não. Um gajo mas é um NPC que anda aqui. Ah. Não sei que tinha entrado mais alguém. Não, não. Não, não. E agora é só gajos armados aqui em porco. Estava aqui um submarino ou era um sominha? Está ali. Está ali. Estamos aqui. Aqui. Não, não, não. Olha, este mini submarino não tem... Primeira pessoa. Já tenho nível 100, já posso aumentar, posso melhorar aqui a armadura do carro, não sei o que, o que é que faltava mais? Então, vamos lá. 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 Estás sozinho no som? Estou contigo, eu estou contigo Diego Se quiseres podes vir, eu vou fazer isso Ajuda, ajuda, não é que seja preciso, mas quiseres vir É porque às vezes são melecidas Pois, se quiseres podes vir Se não tiveres nada para fazer ou assim? Eu tenho sempre para fazer, tenho os negócios tudo Pois, tal vez, quer dizer, vai lá Eu fiz isso hoje, de manhã fiz isso tudo Até nem sessões com outros gays e tudo Foi na boa Se quiseres ajuda, eu também dou lá um salto Mesmo não tanto como que eu peço Para vender é que convém Com o vento ar aí Às vezes costumam ser três caras Às vezes tem umas que são fodidas, meu Aquelas com os bigfoot e com os buggy Essas é que são fodidas Fazer grande é quilómetros que tem Depois os gays sempre ali Ali sempre a disparar em cima de um gays Chega em cima de um gays E agora é a coisa que se não está no mundo E agora é a coisa que tem que chegar Vou continuar aqui E agora é o seu gays E agora é o seu gays E agora é o seu gays Já é o seu gays Já é o seu gays Eu também não posso chegar ao pertinho, enquanto eu tiver a neto. E aí O que é que está acontecendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, eu estou indo para o jogo, eu não estou indo para o jogo. . 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 Um para o outro, para a decair mais O LAKOVIC E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coisa esperta do caralho está. 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 O caralho está. O caralho está. Coisa esperta do caralho está. O 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 caralho está. a A porta que eu falha agora. A porta que eu falha agora. Não dá para roubá-lo. Não dá para roubá-lo. Não dá para roubá-lo. Só dá um tiro. Só dá um tiro. Não dá para roubá-lo. O Diego foi jogar algo Minecraft. Sim. O jogo de meninas. O Minecraft? Sim. Para meninas com seis anos. Não. 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 Estás jogando com quem? Estás jogando com quem? Com... Ninguém. Sim. Sim. Com dois amigos. Com dois amigos. Com dois amigos. Vamos ver para este lado. Vamos ver para este lado. Vamos ver aqui para este lado. O que é que fica preso num palito? E depois não é capaz de se vier ficar ali parado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Tem devido carro agora de lá. 11km. muito ganha. Tem gente aqui perto de mim? Primeiro. Não sabe se era ele na ambulância Eu já tive uma mulher e filha Falei um rei de verde Que é o gacho Eu sei que é um grupo de gente que vai vir aqui Dois gachos, mas não conheço nenhum deles Fui eu Falei, não sei que é um grupo de gente que não vai vir aqui Falei, não sei que é muito importante Falei 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 Foda-se a puta de sorte do caralho, hein? Ah, arrebenta a câmera dos experimentos, pensava que era um carro, afinal era o outro. Ah, viajar mais, não sei, 11km até o banco, ai o caralho. Estupidez, andei a fazer aquela merda tudo. Traguei tudo, foi submissões poeiras, foi sempre a despachar agora, caralho, essa merda. A cena do bunker é isso, as cenas bancárias outras vezes é mandar. E depois que tu tens o bunker cá em baixo, está-te sempre a mandar lá para cima. Se tens lá em cima, está-te sempre a mandar cá para baixo. Estou a 11km e estou lá em cima, vim aqui para o Porto, ainda mais para baixo, para onde o avocado vim ter contigo. Opa, adai o Diego. Opa adai o Diego. Uma sonora, caralho! Manhã estou sempre naquela. Não tenho sono, acordo sempre de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos. Vamos organizar as pessoas caralho, 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 caralho. Não sou eu? Não sou eu. Por que eu não destruíste? Carregamento de armas? Eu destruí foi uma coisa, uma carrinha, mas acho que aquilo não saiu o que é do laboratório de químicos. Está bom a dizer? Está bom. É tudo considerado. Está bom. 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 É. Está bom. O que é que era aquele que era um tanque de andar nove quilómetros com ele, com quatro estrelas. O que é que tens lá o vovô-car? Ah, arrebentei o ar-feu, aí umas coisas. Depois entro na banca, tenho de andar cinquenta quilómetros para tirar o computador. E você tem um estrelas. Você tem um estrelas em dois outros. O que é que tem um estrelas? Sim, sim. Nada, está sempre com a presença esportada. . 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 This one's more like quid pro quo. You take out some bad actors for me, I've got an easy resupply for you. It's a good deal all around. Agora é uma missão boa, é matar os gajos todos e destruir tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai querer a ter esta casa com o piscina e o pedaço. Olha, está aqui um gesto. Está aqui um gesto. Agora achei estranha, pensava que tu tivesse na carrinha, olha. Pensava que tu tivesse na carrinha, estava a dar o final para destruir. Foda-se, até eu tirei o quesito. É possível. Foda-se, eu tirei o semáforo, caí da moto e o que era de ser. E eu passei por ti na estrada, é quando tu ias entrar na carrinha. Pus arranquei, fiz contra o semáforo, caí da moto, foda-me tudo. Deixa-te andar a descansar aí a fazer as merdinhas de outro. Foda-se, eu tirei o quesito. Foda-se. 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 Então... Mas está aqui um helicóptero e o caralho não faz a mira para o helicóptero, então... E percebe? Está morto também, desde enquanto tem umas falhas fulidas. Já vão morrer. Já vão morrer. Já vão morrer. Pois já. Por que o caralho? Por que o caralho? O que você viu? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil. Isso é muito difícil. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil. Ok, os agentes dos inimigos foram infiltrados a comunidade de casa. Eles têm um caixão de armes em Tent City. Vamos lá, vamos sair, vamos todos felizes. Só estão dois gajos, os outros felizes. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, agora eu matei o sem a freio. E aí, peraí. Vai mandar com flares aí, peraí. E aí vem os moleques. E aí vem os gays machados, o outro vem com flares. E aí também manda lá fora. Fica ao canto do meu bicho do bicho. E aí E aí E aí Ah, mas o flares pega um gás, porra. Agora o somente em Mishoi Olha como é que é atalto É isso. É isso. Eles me são muito rápidos. Não me demora muito dessa outra região. Obrigado. Eu sou nova e todo. Porque eu vou explodir o telefone. É isso. Ok? É isso. É isso aí. É isso. Perdão. É isso. 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 A CIDADE NOVA Olha, o Arco já matou o quilo Bem feito, agora o trabalho real pode começar no labo A CIDADE NOVA 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 O do O Ok Música Pcaoa A CIDADE NOVA Música CIDADE NOVA Não tem nada mais Sim, se usar alguma coisa na manhã É uma hora? É uma hora? É uma hora, exame Também vou entregar essa merda e... Também vou ao FIFA fazer um cházinho e... Mais ao FIFA e tudo no bala francês Até amanhã! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ou vai! É só o cháumão que estou levando a cima Vamos, vindo daqui Vamos ver A barça, até amanhã Não volts Vamos ver Oh батárro, botak Tchau, tchau. 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 Tchau.